Fala, galera! Beleza? Hello! Aquele está aqui hoje. Bem-vindo a mais um Lista 10 by Inscritos ao Super, programa que vai lá no canal todos os sábados ao meio-dia. Se você ainda não é inscrito no canal, agora é o momento para você participar desse quadro aqui. Você tem que se inscrever no canal, se inscreve aqui, já dá um like para fortalecer, porque hoje temos aqui um Lista 10 by Inscritos. O nome dele é... Hã? Mano, sério, lê isso aqui. É, tu mata jumenta, né? É, exato. Lista 10 carros para bengar uma Ferrari. Pô, é o seu nome, meu irmão, pô. E ele escreveu Ferrari errado, e a galera votou, tá ligado? É do tipo assim, mano? Aham, aham. Olha como escreveu. Ferrari. Ferrari. Italiano. Ferrari, Ferrari. Mangiare, macaroni, rigatoni, lasanha. Muito, gosto muito. Bom, ele foi ele que ganhou, então corre nos comentários. Você que já está inscrito aqui agora no canal, sugere o tema aqui. Pode escrever errado, que a galera vota também. Vota. Certo? E se você ganhava, o seu nome vai aparecer aqui, seu nome é Paulo... Certo? Então, desse aqui, que não tem. Editor, vai. Processo, processo, processo. Processo, desculpa. Calma, calma. Eu quero. Para quem não conhece, aqui é a minha advogada, Karen, que está aqui participando hoje, que, na verdade, o Lucas tomou outro processo, ele foi preso, que não deu certo a defesa dela. É. Mas ela está aqui hoje para me defender. É por querer, por querer, foi preso. Bom, em décimo lugar, o Guilherme Freitas falou, uma RS6 Avanti, para bengar a Ferrari com a família dentro do carro. É. É realmente bonito. Mano, é sério mesmo, que o cara anunciou uma fã de RS6 com uma porra de uma única foto. É realmente bonito. Mano, vermelho. Cara, precisa pôr foto, viado. Está vendendo um carro de 440 mil reais, velho. Eu pago agora. Ó, Karen, vou fazer processo. Não é necessário. Calma, calma. Vou fazer proposta. Calma. Processo. Tá bom. Eu ia fazer proposta. É assim, ó. Que eu ia pagar 40 mil reais, dos 440, para ele usar no tratamento dele. Porque, mano, não sabe fazer anúncio. É processo. Foi assim que eu tomei um. Desculpa, desculpa. Foi assim que eu tomei um. Esse é um animal de teta. Ó, really beautiful. E nono lugar aqui, o Ítalo AMG falou. Fala aí, galera. Beleza? A famosa 1M single turbo com motor de Supra, que não vai dar nem para ver o vermelho da Ferrari. É Supra. É Supra. Supra, hã? É, é Supra. É, é Supra, hã? É bomba, bobina e bico. Bico, né? Bico, bomba e bobina. Ela está aprendendo. Em inglês é a mesma coisa. Bomba e bobina. É really cheap, não é? 380 mil reais, né? 380 mil. Really cheap for a BMW. Essa BMW velha aqui. Que ano que é essa porra aqui? 2012. 48 mil quilômetros. Calma. It's a really nice BMW. É, eu também. Mas porra, mano. 380 pau. Eu compro uma M4 zero. Quase. É caro pra caralho. Eu juro. Eu vi uma M4. It's collectionable. Mano, é que eu não posso abrir agora aqui no meu celular. It's collection. Vai sair do lugar aqui, mano. Collection é uma pica de madeira. It's for collection. Processo, processo. Mano, sem zoeira, velho. Eu vi uma M4 por esse preço anunciado e... Mano, que M4, velho? Tem mais barata que isso. Tem, né? Tem M3 de 270 mil. Não tem mais. Subiu de preço. Sério? Enquanto você ficou preso... Bão de arrombado. Aumentou o valor. Cartel. Bom, tá aí, velho. 21 do Rio de Janeiro. Really beautiful. Oh, uau. Barato. No oitavo lugar agora, o não olhe pra trás. Você olhou, eu te comi. Você vai olhar pra trás? Processo, processo. Processo pra ele? Where? 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 Fala, galera. Beleza? Claro que o Nissan GTR com apenas 1.050 cavalos ainda consegue levar mais três amigos. 1.050 cavalos? Tá bom. Tira. Let's go to full power. Half a mile to see. Não, vai pro dinamômetro. Em dinamômetro, gonna 700 cavalos. Bom, tá dizendo que tem um kit Alpha 10 aqui, importado da gringa, do GTR. Dizem as más línguas que só tinha 1 Alpha, minha pica de madeira aqui no Brasil. Aí começa a aparecer 38. É, exato. E era um branco, aquele que foi pancado, lembra? Aquele branco porrado? Então, é aquele lá. Dizem que é aquele lá. Aí vão falar, não, aquele lá era um Alpha 12. É. Tá bom, desculpa. Tá bom. Bem, legal, bacana. Really nice, really nice. Pronto, volta. Volta, Kelly. Really nice. Velho, 949 mil, velho, pra você dar pau numa Ferrari. De verdade. Look, ele pega veículo na troca. Comparte pagamento. Você paga o seu ouro pedido. Podrito. Podrito, pau, 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 pau. Podrito. Podrito, pau, pau. Pau, pau. Mano, é só de verdade. Proposta agora pra esse GTR. Vou fazer proposta aqui, porque esse GTR com kit Alpha daí eu vou fazer. Pago 350 mil. É, eu não tenho. Não? Eu tenho que dar muito processo aí. Eu vou dar calote aí, Kelly. Você vai ter que me defender. Eu conheço um... Ah, obrigado. Porque vem dos negócios. Bom, em sétimo lugar aqui, a hemorroida do Bolsonaro. É o nome dele mesmo. Vocês são todos filhos do... Não tem como usar o NIC normal, né? Essas merda. Fala, galera. Beleza? É claro que é a S3 mais linda do Brasil, velho. Manca. E é verdade. Já deu pau em Ferrari. É verdade. O Luan sabe disso. Tá aqui, velho. Mal sabem que deu pau em Ferrari todo... É, deu pau na Ferrari. Na Ferrari com o motor todo... Com o motor todo... Galera, interrompendo aqui pra passar um anúncio importante pra vocês. É isso aí. O Clio da Auto Super. Sim, nosso Clio de Track Day. Lindo, maravilhoso que preparamos. Aquela faca. Exatamente. Pode ser seu. Vamos dar espaço para os novos projetos aqui. Como é que a pessoa faz pra... Aqui na descrição do vídeo tem o link. É só clicar, entrar na lojinha ali. E boa sorte, galera. E, cara, responsabilidade. O carrinho é legal demais, velho. Tamo junto. Valeu. Ó, pra quem quiser ver a S3 que eles estão falando aqui... É meu carro. Eu gosto. Fiquei orgulhoso. Falei esse aqui. It's broken. It's broken. Clica aqui em cima, dá uma olhada. Mano, de verdade, já deu pau em Ferrari com um mancal quebrado. É. Olha o spoiler aí. Spoiler. Spoiler. Tinha um spoiler. Quem não gosta dele estar 10 vai se arrepender de não ter visto isso. É, de não ter visto isso. Exatamente. É isso aí. Bom, em sexto lugar aqui, o Alisson Cavalcante falou que tá um belo Mustang, um pelo Mustang, um pelo Mustang, escreveu. Para turbinar e deixar com 800 cavalos, para fazer uma arrancada com a Ferrari e bater no final da reta. Aí eu me pergunto, esse Mustang ou o Maverick? Mano, de verdade, velho, como que alguém deu like no comentário desse cara, velho? Vou mandar um salve aqui pra você, pro Alisson Cavalcante. Um salve pra São Miguel dos Campos Alagoas. Abraço, mano. Um salve pra galera de São Miguel. You are really far. Deve tá calor lá, pelo menos. Really hot. Really hot, too. Really hot. Bom, tá aqui, velho. De verdade, 180 pau no Mustang aqui, ó. Ó, você viu ele, né? Ó, vamos, vamos. Já quebrou o banco. Cabo de chupeta, ó. Nossa, é verdade. Cabo de chupeta. Já vai junto com o carro. É que não liga, né? Essa porra não liga todo dia. Ó, o banco quebrado. Você sentou no banco? É, it's my friend Victor. Ah, tá. My friend Victor. Ó, mano, você tem zoeira. É da hora esse Mustang aí, mano. It's pretty nice, né? Só que, mano, 180 pau, ó. Não vou nem fazer proposta, porque o cara vai ficar ofendido, velho, que ele é cheio de dono de carro velho. Ah, é, 80. Tipo, deve valer. É, 80. Era tipo isso. Right now, right now. Right now. É, chega aí que a gente paga no cash. Bom, em quinto lugar agora, o Kaique Silva mandou essa Porsche 911 carreira. Manda um salve pra Unai, Minas Gerais. Um salve pra Unai. Unai United. Um abraço pra Unai United. Velho, é, essa daqui, gordo. 3.024 válvulas. I like it. It's really nice, this Porsche. É, é legal essa aqui? Yeah, it's good for go to job, to work. Go to work. É? Yeah. Trabalhar na bandeira antita? Yeah, yeah. I work in interior. É? A Kellen ia gostar de ir trabalhar com essa carreira. É, Stage 2, automotive. Fica legal, né? Yeah, yeah. Abraço, Alex. Seguidor, fã, big fã. Mano, de verdade. Eu vou falar, as porchetas estão arrebentando, velho. Os bagulhos estão vindo muita potência. Tem uns caras fazendo Stage 3 nessa porra aqui. Tá vindo rojão, mano. Mano, pelo amor de Deus, velho. Tesão. Tem que ter três bolas no saco pra acelerar essa porra aqui. Bom, em quarto lugar aqui agora, o Kevin Williams mandou um texto aqui. Legal, hein, mano? Pera aí, eu vou ler rapidão aqui pra nós, ó. Um Lexus LFA. V10, benga qualquer Ferrari. Tem só uma unidade desse carro na América do Sul, aqui no nosso país. A venda por 2,9 milhões de reais, e hoje tá com um maluquinho doido. É, 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 é um carinho realmente bonito, realmente raro. Raro, raro. Meu irmão, f***, o bagulho ia ter que ser, é um V10 essa porra, tem que ter saído e entrada de ar nessa porra. Parece um Fiat Coupé moderno, né? Nossa, espero que você seja apedrejado por essa heresia. Tomara, velho, tomara. Eu gosto de falar. É, 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 é um processo. ou não, na real. Isso aí eu acho que não é mais pelo... Talvez vai ter cortado essa parte, mas é mais pelo dedo no comentário, tá ligado? Do que outra coisa. É tipo as carreiras GT lá. Ah, tá. Não tem nada. É uma bosta, na real, mas é muito louco. Porque é um bagulho da hora. Visceralzão. Legal. O cara colocou foto pra c... óbvio, porque foto boa não é no Brasil. O brasileiro não compra celular. Calma, processo. O brasileiro é pobre. Não tem celular, não tem celular, mas lives em favela, não é? Savela? Escolha de favela. Escolha de favela. Em terceiro lugar aqui... Oi? Sleepy? Sleepy precisando. Em terceiro lugar aqui, o Vitor Rodrigues falou nada melhor que bengar uma Ferrari com seu irmão menos sucedido com o volante do Playstation 2. P.S. Esse resolveu anunciar depois que viu o preço da conta quando pediu para completar com o pódio. Mano, tá aqui, velho. Maserati Gran Turismo Sportline, velho. Isso aqui vai tomar um cacete da Ferrari, que eu tô ligado. Tá? Não é tudo isso. Eu já vi essa caranga aqui na rua. E, mano, o filho tá adesivou, já usou o fosco. Tirou foto no lugar X. Deve ser um condomínio que tá em loteamento ainda, porque ele deve ser um rico em ascensão. E, mano, tirou duas fotos, velho. Que filha da f... Calm down, p... My pod, calm down. My cigarette. Sério, você tá vendendo um carro de 400 pau, meu irmão. Duas fotos, velho. Sério, duas fotos. E, assim, não é duas fotos, tipo, uau. É? É meio bosta, né? Meio bosta, exato. Tá vendo? Mas é um carro realmente legal. Mas é um carro legal. A gente também já passou... Eu vou fazer uma oferta. Quanto? Você vai comprar, Kellen? 200. 200? 200. Vai pagar... A Kellen quer pagar 200 mil agora. 200... 200 mil... Of in one thousand. Tá bom. Então, ela vai pedir... Ela vai pagar 200 mil reais, tá? Em... Em 200 vezes. Em 200 vezes de mil reais. Yeah, yeah. Tá bom? Oh, look at this site. Really nice. Em segundo lugar aqui, o Jorge Sauerbron mandou aqui, ó. Fala, galera, beleza? O gol de 100 mil do cabeça de petróleo. Isso se ele não quebrar antes. Isso é verdade. Mano, que site é esse? Mano, não sei lá, mano. Sobe lá na cabeçalha. Sobe lá na cabeçalha lá pra nós ver. Fácil saber. Fácil saber. Na real, assim, o bagulho é um plágiozão. É um plágiozão. E é nóis, é isso? Não, não é plágio porque ele linka o nosso vídeo, tá vendo? Ah, nóis ganha o bagulho. Nóis ganha o view. Ganha, aqui, ó. O vídeo é nosso, na real. O vídeo é nosso, ó. É um plugin que copia o vídeo. É, ele só... Ele só tem a thumb e pá... Ele só escrita o vídeo lá, ó. O vídeo tá na Autosuper, ó. A gente fazia uns bagulho desse, lembra? Quando tinha um blog da Autosuper? É verdade. Por que que o meu orgulho não caixa? Muito bom, mano. Muito bom. Gostou? Legal. O gol do Petrohead também fala que dá pau em Ferrari. Ultimamente quebrou, mas a gente arrumou. Quebrou câmbio. Pau em Ferrari? Diz que dá pau em Ferrari. Mentira, né? Mentira. Vai tomar uma caceta da S3. Uma lunetada que o ano. O Robinho me falou hoje, Kellen, que ele vai fazer na S3. Não spoiler, não spoiler. Eu cheguei de spoiler, né? Ele falou que, mano... Ele falou assim, ó, vai andar com as porchetas, né? Porcheta? Eu gosto. Eu gosto de Porsche. Ele falou que vai ter cara de porcheta perplexa. Perplexa. Em primeiro lugar aqui, o Murilo Castaneda mandou aqui, ó. O Corsa com motor de Blaze e Turbo que apareceu no canal Curva 1. Abraço para o Caio. Pelo amor de Deus, deixa eu aumentar a primeira resolução. É a resolução de batata, que é o que a gente falou. Mano, legal que o Caio foi filmar esse carro aqui, ó. Deixa eu mostrar o bagulho para vocês. Ele não mostrou o motor nesse vídeo. Em outro, ele deve ter mostrado, mano. Porque senão eu mato ele, né? Um abraço para o Caio do Curva 1. Link no canal dele aqui na descrição. Sai dele também. Ele andou nesse Corsa com motor de Blaze. Oh! Uau! Interior really squirremented. Eu fico perguntando. Nossa, olha só. Interior, né? Ah, eu vi esse vídeo dele acelerando esse carro. Muito legal. É legal? Eu vi o vídeo dele acelerando o carro. É outro vídeo. Uma dúvida. Esse carro, ele está com 104 pontos. Onde está preso os 4 pontos? É, deve ser, né? Porque, mano, tinha que estar preso em uma barra lá. Lucas, there is a lot of relógios. A lot of relógios. A lot of relógios. Nossa, é. Horário em Brasília, Manaus, Recife. Na p*** que eu pariu. Pra quê, irmão? Processo, irmão. O carro já tem FuelTech. Tira essa p*** desse carro. Processo. Ah, mano, de verdade. Quero gravar seu carro, irmão. Desculpa. Eu estou só dando uma pistolada, mas deixa aí. Vamos levar no ranking, sabe? Ele fala que é rojão pra caramba. Vamos levar no ranking. Vamos levar no ranking. Não, é nem esse carro. Não, estou se confundindo em tudo. Acho que não é nem esse vídeo. Nem é esse carro que eu vi o vídeo da serena. Mas beleza, força. Mas beleza. Não, é que esse é outro. Esse é o dono andando com o carro. Não, mas eu acho que não era motor de... Ah, não. É esse mesmo. É um 2.4. Ah, é um 2.4? É um 2.4. É um 2.4. É um 2.4 de Blazer. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Não tem nada demais, né? Não, deve ter uns 500 cavalos. No booster, se eu não me engano, tem 2 quilos. Tá ligado? Mano, o maluco deve ter apontado. Olha quem fez esse banco. Não foi a tapeçaria alemão. Se fosse a tapeçaria alemão... Mas, mano, de zoeira. Brincadeira, mano. Seu gosto é nóis. É. Tem que levar no embarque. Não dá processo em nóis, tá? Mano, a mulher dele não deixou ele sair, você tá ligado? A mulher dele tá no bocadinho. Olha que coisa linda. A mulher dele não deixou. Nossa, pode crer, velho. Uma 35. Maravilhosa. Maravilhosa, hein? Bom, mano, legal, Caião. É nóis, velho. Esse daqui eu não sei se dá pau em Ferrari, tá? Mas vocês votaram. Eu tenho que acreditar. Se você quiser aproveitar aqui agora pra ver quem que é o Caio do Curva 1, a gente gravando junto aqui no canal, clica aqui. E os esportes para os meninos aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Dá um pulo na super história aqui. Tamo junto. Bye, bye.